É pessoal, voltamos aqui, segunda partida, Copa União, Caeiras contra Votuporanga. Vamos dar um zoom aqui, chegou o pedestal agora aqui para ajudar o jovem rapaz. Caeiras contra Araraquara, agora ponto chique, Nelson Arrafado. Lá vai Nelson, na Rafa, correu, bateu, parada de bola do Iru. Parada de bola do Nelson. Primeira jogada pessoal, Caeiras contra Ponto Chique, Araraquara. Primeira jogada aqui, quatro pontos de Caeiras no chão. Seis pontos, não entende. Mas o que o juiz quer? Ruim aqui. Tiago vem na Rafa de Bolinho. Aí passou. Quatro pontos de Caeiras pessoal, contra Ponto Chique e Araraquara. Nelson e Paulinho Grandão, contra Fabinho e Tiago Pupim. 4x0 Caeiras pessoal. Começou. Agora chegou um pedestalzinho para ajudar nós aqui. Gustavo Medina, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Aí sim meu amigo, saludos, seja bem-vindo. É essa grande live aqui pessoal, entre Caeiras e Araraquara, ponto chique. O seu juiz, dá licencinha para a câmera aqui por favor. Aí. Obrigado. Tem que respeitar o juiz, né? Eu puxei o pelo aqui, mas eu não achei. Puxou a mãe dele. É que a perna é peluda, tive que tirar. Jogou a ponta aqui o Paulinho Grandão. Passou um pouquinho. Passou um pouquinho a bola do Paulinho Grandão. Gi Tavares, minha parceira do Corinthians, hein? Gi Tavares, seja bem-vinda minha amiga, tamo junto. Faltou você aqui, hein? Pra tomar aquela. Jogou a ponta aí. Fabinho, não sei se vai chegar, hein? Essa, não sei se vai chegar. Não sei. Tem medida, o Nelson falou que não. Alexandra Mendes, bom dia amigo. Quanto está aí? Alexandra, aqui está na segunda partida, né? Primeira partida, Caeiras contra o time da casa aqui. O time de Rotoporanga foi 1x0, Caeiras. E aqui é a segunda partida, Caeiras contra Araraquara. Ponto chique. Por enquanto, 4x0, Caeiras. Segunda jogada. É, pessoal. Essa Copa União promete, hein? Maior competição do estado. Não fez o ponto. Ó, veio o Fabinho de novo. É, essa dupla ia ser forte, hein? A dupla Gigi ia ser, né? Mas vai ser ainda, né? Vamos fazer essa aí. Jogou o Fabinho de novo. Fez o ponto. Na unha da unha fez o ponto. Obrigado, Alexandra. Tamo junto. É nóis, Gi. Sejam bem-vindos à live aí. Tamo treinando, né? Tamo treinando. Difícil fazer live. Nossa senhora. Paulinho Grandão. Tentativa de cobrar o ponto. Jogou. Sua segunda bocha. Vem rolando. Perfeita a bola do Grandão. Perfeita. Fez o ponto. Paulinho Grandão. Tiago Pupim. Acho que vai na Rafa agora, hein? Thiago Pupim na Rafa. Correu o Thiago. Bateu. Tirou as duas, hein? Tirou as duas bocha vermelha. Thiago na Rafa. Mas a vantagem é da equipe de caíras. Nelson vai jogar a ponta aí, pessoal. Nelson no ponto. Jogou o Nelson. Parece muito bem jogada a bola. Não sei se vai chegar. Chegou. Perfeita a bola do Nelson. Perfeita. Quase encobrindo. Eu tenho o Balinho que pode sair. Vai bater o Thiago, hein? O Balinho sair aqui reto. Pode tomar oito pontos. Correu. Pegou a bola dele. Não segurou o ponto, pessoal. Ponto de caíras no chão, hein? O Operário ganhou uma do São José. Aí sim. Parabéns à equipe do Operário. É, pessoal. Uma competição muito longa, né? Começou em março. E aqui estão as doze melhores equipes aí do estado de São Paulo. Tava falando aqui que é o início do final da competição, né? Só o início. Ainda tem muito jogo pela frente. Muito jogo mesmo. E todas as equipes têm condições de ser campeão. Todas. Todas. Pra chegar até aqui não é fácil. E é isso aí, pessoal. Quatro pontos de caíras. Oito a zero caíras. Obrigado, Gi. Obrigado por compartilhar aí. Quem puder compartilhar, curtir. Ajuda bastante a gente aí. Adriano Rodrigues Mendes. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo aí à nossa transmissão. Davi Fernandes Mariani. Bom dia, meu. Bom dia, meu parceiro. Cachorrense. Tamo junto. Seja bem-vindo. Jogou o segundo balinho, Paulinho Grandão. Vamos dar um zoom lá. Queimou o primeiro balinho. O segundo ficou um pouquinho curto. Esse é isso aí, Thiago. Ô, Thiago. Transmissão aqui, meu. Thiago na Rafa, hein. Boa bola do Paulinho Grandão. Thiago na Rafa. Correu o Thiago. Bateu. Pegou bem. Tirou limpa, mas acho que ficou ponto de caíras no chão, hein. Adriano Correia. Bom dia. Bom dia, Adriano. Seja bem-vindo aí à nossa live, à nossa transmissão. Pessoal, quem quer deixar o abraço aí, ou o seu feedback sobre a nossa live aqui, pode deixar que estamos aqui para interagir. Jogou a ponta aí nosso amigo Fabinho. Muito bem jogada a bola do Fabinho. Muito bem jogada. Passar um pouquinho o balinho. O Paulinho Grandão vai vir a pouco. Segura aí. Eu tô fazendo a live Adriano Correia Buinho neguinho tá por aí, tá aqui ó Tá aqui do meu lado ele A máquina Vem pra cá tomar uma Vem pra cá porque aqui tá calor Tem piscina Só não tem dinheiro Adriano A gente tem que ir aprendendo O Paulinho Anão tá parecendo um guardinha De estacionamento com aquele É, cada um se protege do jeito que dá aqui Porque o calor tá louco Fez o ponto Paulinho Grandão Fabio jogou a ponto Sidney Apolinário, famoso Maguila Bom dia amigão, bom dia Maguila Seja bem-vindo a live aí, a transmissão Tamo junto, obrigado pela participação aí, viu Aí ó, o Adriano tá mandando um salve aí O Adriano do Sava Vem Adriano, beleza? Vem pra cá ó Aí ó Chamou você pra pagar a gelada aqui pra ele Eli Neves, bom dia Clube Alvorada Seja bem-vindo Eli, bom dia Arrasta o carro pra cá Nelson correu na Rafa Nelson Pegou bem a Rafa Nossa, muito ruim A Rafa pegou bem o Nelson Ah é, verdade Eles me contrataram pra isso Vamos ver aqui, que lotou de pedido agora Vamos ver Fernanda, bom dia Gijo Obrigado pela transmissão Tá mandando muito bem Bom jogo a todos É nóis Fê, brigadão, viu Tamo junto Pegou o Thiago Pegou a Rafa É isso aí Fê, brigadão Tamo junto É difícil demais fazer live Tamo aprendendo agora Ó minha prima aí Lucimar Russo Vilela Primô Cadê que sumiu? Tudo bem, calor da peste Votoporanga é linda Mas muito quente Nossa senhora, é quente Mas é muito bonito também Esse clube aqui é sensacional Um dos clubes mais bonitos que eu já vi Jogou o Nelson a ponto Fez o ponto Nelson 10x0 Caeiras Então, o clube aqui é muito, muito, muito lindo É grande, gigante Tem tudo É uma estrutura gigantesca Welder Amorim Bom dia Índio de Sorocaba na área Seja bem-vindo aí, meu amigo Tamo junto, viu Obrigado pela sua presença aqui na nossa live Edivaldo Pacífico Bom dia Teve transmissão Do jogo de São José dos Campos São José O Rafa Oi, não tem O Rafa Tá filmando aí? É su Quem que é aí? Qual o Facebook? É su Facebook Tá filmando lá O jogo de São José dos Campos É Everton Rosa Se eu não me engano Famoso Pato Jogou a ponto Paulinho Grandão 10x0 para Caeiras aqui Everton Rosa, né? Everton Rosa Wilson Castellin Bom dia Ótimo sábado a todos Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Ótimo sábado para você também Oswaldo Miró da Sobrinho Bom dia, Gijo Boa sorte para Bocha Caeiras Valeu, Oswaldão Tamo junto, viu Caeiras iniciou aqui com uma vitória Difícil 16x16 na última bola E agora 10x0 Caeiras Sobre Araraquara aqui Andrezão Burg Bom dia, meu parceiro Tamo junto para cima Vamos para cima Tamo aqui Equipe de Caeiras E é nóis Vamos para cima Lucimar Assari Isso, é o Assari Muito, muito lindo o clube Fiquei impressionado mesmo É ele mesmo Esse clube aí Jogou a ponto Fabinho fez o ponto E deixou bem complicado A Rafa ali Gustavo Perasoli Bom dia Com certeza Gilberto está no bar Cadê ele Gilberto se achou Gilberto se atirou no bar Acho que era umas 7h30 da manhã Olha ele aqui Nelson na Rafa Pegou o balinho Aí, ó O Gil Gustavo perguntando Se você se atirou no bar Ou não 6h da manhã 6h da manhã Aqui, ó Pegou o balinho Nelson Segurou Jogou o Thiago aqui Bem jogada A bola do Thiago Gosta a cara da dona do bar Está dando risada A dona do bar Está dando risada Sozinha lá Gilberto chegou Gilberto chegou O faturamento é certo Não tem jeito Pera aí, pessoal Já vou ler os comentários Que aqui, ó Vou mostrar até pra vocês Aqui, ó É meio longe aqui Pra apoiar Paulo, bom dia a todos Manda um abraço Calma aí que sumiu Cadê? Abraço pro árbitro Cantelli Estou assistindo Essa bela transmissão Pois estou me recuperando De uma cirurgia Bom jogo a todos Boa recuperação pra você, meu amigo Já vou mandar um abraço Aqui pra ele, tá bom? Não deixa eu pegar a cabala Ayrton Calor Souza Bom dia, Gijo Se aqui em São Paulo Tá quente Imagina aí Nossa senhora Aqui tá muito quente Tô filmando só a jogada aqui O Paulinho Grandão Vai rolar a bola aqui Rolou o Grandão Então fez o ponto perfeito A bola do Grandão Perfeito Tá muito quente, mano Nossa Hoje, 8 horas da manhã Já tá a mais de 30 graus A equipe de ponto chique Aqui tá vendo Qual a sua estratégia Pra essa jogada Tem vantagem de bola Porém o ponto no chão É de carreiras Quem é o Cantelli? Ei Eu Cantelli e esse árbitro aqui Cantelli? Cantelli João Tontini Bom dia, meu irmão Tudo tranquilo com vocês Seja bem-vindo, João Tudo certo Tudo certo Tamo esperando o Cia Aqui no Bolinho de Ouro, hein Vambora Vamo pra cima Um abraço Tiago vai rolar a gaveta Rolou Pegou Segurou uma bosta no chão Ponto no chão de Araraquara Uma bola Na equipe de carreiras E uma bola para Ponto chique Araraquara Até se pegar a meia Aqui é bom Vai jogar o meio Aqui o Nelson Nelson correu Atirou Pega a meia Pega a meia Aí Perfeita a bola Perfeita Atirou as duas Bocha Ficou com quatro No chão Araraquara Ainda tem mais uma bola Na mão Lá vem Fabinho Fabinho Trivelou a bola Bem jogada A bola do Fabinho Correu Quase não fez 10x2 Pessoal Voltando pra posição Normal Aqui Cantelli Fica em boa Aqui É Cantelli Ó Hélio Cardoso Mandando um abraço Aqui ó Aí Hélio Tá dado o abraço Retribuído Tá aí ó Um abraço Jogou a ponta aqui ó Nosso amigo Fabinho Ponto chique Tá um pouquinho curta Tá um pouquinho curta a bocha do Fabinho Vai deixar espaço pro Grandão lá Vamos Paulinho Rafael Silva Gijo Duas pessoas na live Eu e mais um É Não é fácil né pessoal Vamos entrar aí Vamos ajudar a gente Pelo menos já Já deram umas estrelinhas aí Que eu vi que Que subiu uns negócios esquisitos aqui ó O Paulinho Grandão jogou a ponta É boa Paulinho Bem jogada a bola do Grandão Que o meio segura O meio segura muito mais do que a lateral da cancha Qual o sistema de disputa? Aqui São chaves de três times Aí joga Três partidas com cada time Então são um total seis partidas Cada equipe vai disputar Na primeira fase Quem ganhar mais partidas Classifica De três times Passam dois Aí vem Thiago Pupim na Rafa Já termino já Thiago Pupim Rafa Pegou meia bola Segurou o ponto Então como eu estava dizendo São três equipes Somatória de pontos Por partidas ganhas Quem faz mais pontos Classifica em primeiro Melhor que a outra E o segundo Também classifica E aí O primeiro tem algumas vantagens Primeiro pega o segundo Da outra chave Na cancha que jogou Então tem algumas vantagens Classificar em primeiro lugar Mas aqui Classifica um dois de três Na primeira etapa Aqui na primeira fase Thiago Pupim Rafa Errou Passou o Thiago A Rafa Dez a dois O jogo pessoal É verdade mesmo Tá caganeiro Tá certo É isso aí Menino bom É que ele vai voltar Vocês não sabem Olha o chute aí Passou a bola lá do Fabinho Chance de Caeiras Avançar grandemente no placar Com 16 a 2 Nelson tem duas bolas Na mão ainda Nelson jogou sua primeira bola Boa também Parece muito bem jogado Perfeita a bola do Nelson Perfeita a bola do Nelson Que todo final de semana Que todo final de semana Te der dor de dente Já tem quatro no chão lá Jogou o Nelson Bem jogada a bola do Nelson Seis pontos da equipe de Caeiras Pessoal 16 a 2 Para Caeiras Primeiro confronto aqui Contra Araraquara Caeiras já jogou uma Contra Voto Poranga Time sede E agora contra Araraquara Ponto Chique Está ganhando de 16 a 2 Soltou o balinho Paulinho grandão O balinho um pouquinho curto A cancha aqui é bem curta Pessoal É bem curtinha a cancha Então qualquer deslize No balinho Ele fica muito curto mesmo Estava falando para vocês Vai ter muita jogada boa Muita, muita jogada Porque é muito curta a cancha Facilita um pouco Facilita em tese Na teoria Mas a gente sabe que na prática E lá vem Thiago Pupim Thiago Pupim Vem na Rafa Primeira bola Da equipe de Araraquara Parada de bola Thiago Pupim Parada de bola Encobrindo a bola ainda 16 a 2 Para Caieiras Nelson vai na Rafa Correu Nelson Rafa Pegou o balinho É pessoal Pelo barulho Queimou Mas Mas quem diz É o juiz Pegou Tá valendo pessoal Tá valendo o jogo Vamos ver como é que ficou o fundo Ficou uma bocha de Caieiras Chama o VAR Chama o VAR Chama o VAR Tá tudo valendo Ponto de Caieiras Vem o Fabinho Ponto Chama o VAR Chama o VAR Aqui o Gilberto Um dos melhores jogadores do Brasil Aqui ó É nóis Mandando um abraço Pra todo mundo Que tá acompanhando a live Jogou a ponto agora O Fabinho Vai passar um pouquinho Ele jogou Acho que proposital mesmo É É então Luiz Eu também achei que queimou Pelo barulho que fez aqui E ainda Ainda quebrou a tabuinha ali Voou Lasca da tábua Pra dentro do campo É mas voou Pedaço de Madeira Pra dentro do campo Mas o juiz Falou Tá falado Chama o VAR Não teve VAR Vambora Fez o ponto aí O Paulinho Grandão Lá vem Thiago Pupim Na Rafa O fundo aqui É de Caeiras Fala aqui Elvin Tá 16x2 Caeiras Essa partida aqui Thiago Pupim Vem na Rafa Bateu Thiago Passou a Rafa O Thiago Agora complicou Pra equipe de Araraquara Ponto chique Ponto de Caeiras No chão 16 16 na marca Para Caeiras Decidindo aí Que vai fazer A equipe de ponto chique Araraquara Vai jogar ponto Fabinho Fabinho Vem na tentativa De ponto A Bosta Tá virando Pra canaleta Não sei se vai fazer Não fez pessoal Caeiras Mas vence a sua segunda partida Na competição 18x2 Sobre a equipe Fortíssima De Araraquara Aí Gilberto Luiz Carlos Tá mandando um abraço Aí Ô Gil Luiz Carlos Perguntou se você gostou Da camiseta Aí ó Gostou Valeu É nóis pessoal Muito obrigado aí Viu Tamo junto Por enquanto Aqui Caeiras Dois Araraquara Zero E Votuporanga Zero Tem muito jogo Pela frente ainda Nada definido E vambora Muito Muita Muita transmissão Pra vocês Já já estamos de volta Muito obrigado Pela participação Um abraço Muita transmissão Tchau